Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar ao olho do que é da alegria Que é decaminado de vulcão Que é safir o outro, o outro, o outro, o outro Bem-vindo, gemendo com seus segundos Nossa gente é quem vem, dizem quem mais dança Os gringos sempre davam na folia Os deuses são a luta de fome A trama, os cantores já me ficam O que fica, não pensa em voltar A intenção é a primeira vista Eu vejo o que não vai passar O que é uma expressão do rosto que fica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá, eu vou Batalá de cima